Boa noite, bem-vindos de volta ao nosso The Baker Rise Live, agora para o nosso segundo painel da noite, hoje a gente vai falar sobre continuidade de negócio, ou seja, qual foi o impacto desses novos hábitos de consumo nas operações das startups, das grandes empresas brasileiras, como é que a gente está vendo gestão de operações em momento de crise, a gente estava acostumado com uma forma de fazer negócios e agora de uma hora para outra tudo mudou, a gente está vendo que várias empresas também estão emitindo esforços de aceleração de vendas através de canais digitais, racionalização de cursos e por aí vai. E para falar com a gente hoje, eu trouxe três convidados incríveis aqui hoje, boa noite pessoal. Primeiro é o Kim, ele é CEO e founder da Inbox Shoes, para quem não conhece, sugiro fortemente para conhecer, o Kim, ele além de ser neto de imigrante armênio, que fazia calçados na garagem de casa com 14, 15 anos, ele passou então a se apaixonar por esse setor, passou por todos os setores da loja, da família e se dedicou à implantação de sistemas de e-commerce, passando então desde pequenos até as maiores empresas de tecnologia que atendem o varejo. Então, em 2014, ele abriu, ele fundou a Inbox Shoes e hoje tem mais de cinco lojas e junto com o seu sócio, eles desenvolveram um modelo de negócio sem sobras de estoque extremamente eficiente e que está dando o que falar nesse momento agora. Boa noite, Kim. Boa noite, boa noite Marconi, boa noite Jorge, Leandro, obrigado aí pelo convite, boa noite todo mundo que está assistindo a gente e acho que o Marconi já introduziu um pouco aí, a gente vai ter bastante assunto interessante aqui hoje, valeu. Legal, obrigado Kim. E junto com a gente também está o Jorge Rios, que ele é gerente de canais digitais de TI da Alpargatas, né? O Jorge não precisa nem falar, principalmente a empresa que ele representa, mas ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado de TI, onde mais de 10 foram focados em transformar o varejo e a experiência dos consumidores, né? Ele é atualmente gerente de canais digitais, como eu disse, de TI da Alpargatas. Alpargatas que é dona de marcas que a gente ama e admira, como Havaianas e Oscar. Boa noite, Jorge. Tudo bem, boa noite Marconi, boa noite Baran, boa noite Kim, tudo bem? Boa noite, obrigado. Como vai? Quanto tempo? A gente está justamente se adaptando e tentando tracionar o máximo possível, né? Esse novo normal que está se formando, né? E tentando proteger as nossas operações próprias e principalmente as operações de franquias. Esse é um momento muito interessante da gente repensar e seamos diferentes, né? O mercado vai vir diferente, nós também vamos ter que agir diferente para poder manter a saúde, né? Obrigado pelo convite, vai ser um belo painel. Obrigado, Jorge. Valeu mais uma vez por estar aqui com a gente. E o terceiro painelista da noite é o Leandro. O Leandro, ele é cofundador e CEO do South Rock Lab, que é um laboratório de inovação e experiência do consumidor do South Rock Capital. Ele é um líder executivo com múltiplas certificações no mercado de tecnologia, tem mais de 20 anos de experiência em posições estratégicas de liderança no mercado de TI brasileiro, como SAP, Oracle e Xerox. Investidor em série, board member e conselheiro de algumas startups brasileiras e ele já ocupou cargos de C-level, né? De nível bem alto mesmo. Empresas como, por exemplo, a 99, que foi o primeiro unicórnio brasileiro, foi vendida depois para a Didi e Soft Bank. A Lynx, que é a maior software house da América Latina. E Mutant, que é uma solução de CRM e Omnichannel para os mercados de varejo e serviços financeiros. A South Rock Capital é, por exemplo, o fundo gestor da Starbucks. Quem não gosta de um bom Starbucks, de um bom café no Brasil, né? Seja bem-vindo. Boa noite, Leandro. Obrigado, Marconi. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com o Kim, com o Jorge, com todos vocês aqui que nos assistem, que nos escutam aqui. Beleza. Muito obrigado. Bom, pessoal, já apresentei vocês, já apresentei o tema. Bom, como vocês sabem, a crise pegou a gente surpresa também e poucas empresas. Eu acho que tantas grandes empresas que estão sendo representadas aqui hoje, quanto até inboxes do Kim foram pegos surpresa, né? De uma hora pra outra, eu acho que poucas empresas estavam, de fato, preparadas pra essa mudança, né? E, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma mudança drástica em padrões de consumo e as prioridades das famílias que mudaram repentinamente, né? E todo aquele planejamento que eu tenho certeza que a empresa de vocês fizeram no final do ano passado, que foi por água abaixo, a gente está se ajustando a uma nova realidade. Então, nesse contexto, eu queria saber como é que as empresas de vocês estão se ajustando a essa nova realidade, né? E, por outro lado, como é que inovadores estão vendo isso como uma oportunidade de crescimento e novos modelos de negócio, que eu tenho certeza que vocês são. Então, a primeira pergunta que eu queria direcionar a vocês é a seguinte. Como é que a empresa de vocês reagiu à crise e quais foram as primeiras medidas que vocês adotaram para segurar a continuidade nos negócios, mesmo em um momento tão crítico? E eu vou começar, se puder, com o Leandro, se puder responder para a gente e depois eu vou para os demais. Tá legal. Bom, Marconi, como você comentou, né, cara? Eu acho que essa é uma crise, que é mais do que uma crise, é um meteoro gigantesco que pegou a gente de surpresa, né? Eu acho que se alguém disse que previu qualquer coisa com relação a isso, a primeira frase, a primeira questão que vem na minha cabeça é duvido, né? Então, e assim, chegou num momento onde particularmente a gente, né, e assim, até um pouco alavancado pela economia, a gente estava acelerando, estava crescendo muito, tanto acelerando do ponto de vista de abertura de novas lojas, nosso negócio forte da Southwark, que são as lojas físicas da Starbucks no Brasil, as lojas do TGI Friday e mais uma série de outros restaurantes que ficam localizados em aeroportos, né? Então, a gente estava vivendo, de certa maneira, uma euforia, né, para o crescimento. E, em paralelo, a gente já vinha preocupado com essa questão toda da revolução do digital, né? E a gente trazer aquilo que as nossas marcas pedem muito, que é a experiência, uma experiência incrível, né? Tanto do ponto de vista do mundo físico, quanto também do mundo digital, né? O que a gente cunhou de chamar de digital, né? Só que, no primeiro momento, a gente tomou um susto e um baque muito grande, né? A gente teve praticamente todas as nossas lojas fechadas, né? A nossa receita, ela caiu para perto de zero, né? A gente já tem algumas coisas que a gente faz com um acordo que a gente tem com a Rappi, em termos de delivery, mas ele é muito incipiente ainda, né? Acho que muita gente, talvez aqui que está nos assistindo, ou que a gente sabe, por exemplo, que você consegue pedir Starbucks, por exemplo, pelo Rappi, né? Então, é uma coisa que a gente já vinha trabalhando para melhorar e estava no nosso roadmap uma série de outros projetos. E o projeto de ter um delivery próprio, ele já estava lá dentro, né? Tanto a parte de delivery, quanto a parte de fazer o grab and go, ou fazer o pick up in store, ou seja, você faz o pedido pelo aplicativo, faz o pagamento da transação antes de retira, né? E o que aconteceu nessa crise, a gente, na verdade, teve duas situações distintas. Uma situação e um foco muito grande, primeiro, em cuidar das pessoas e montar um plano para a gente passar por essa fase e sair dela mais forte, né? Então, de fato, ligar o modo sobrevivência e a gente tomar as atitudes e tomar as decisões que precisaram ser tomadas para, de fato, a gente fazer e sair muito melhor dessa crise, conseguir aprender do que a gente entrou. E a segunda coisa foi um grande catalisador e um grande acelerador dos nossos projetos de inovação, que antes a gente enxergava por alguns meses ou alguns anos, em termos de maturidade, uma coisa incrível, como tanto os nossos processos internos, quanto os próprios processos que a gente sentiu dos consumidores, dos nossos parceiros, enfim, de todo o ecossistema de onde a gente está inserido, como ele foi um acelerador, um catalisador muito forte para isso. Em qualquer momento, mesmo nas grandes guerras, em crises muito grandes, você tem uma série de problemas, mas também tem uma série de oportunidades. Então, a gente desenvolveu um modelo de governança onde a gente focou nessas duas caixinhas. Uma caixinha, de fato, do modelo de sobrevivência e com foco muito forte em cuidar das nossas pessoas. E, num segundo momento, um foco muito forte em termos de acelerar essas inovações, que, de alguma maneira, algumas já estavam no nosso projeto e outras a gente ainda precisava, nem pensava em fazer num curto e médio prazo, e que apareceram e a gente, de fato, conseguiu englobar e fazer de uma forma muito forte. Acho que, como todos aqui, a gente está trabalhando muito mais, a gente já trabalhava bastante antes, mas está trabalhando muito mais do que a gente trabalhava antes. De alguma maneira, a gente já estava acostumado com o home office e trabalhar em qualquer lugar, principalmente para aquilo que não era loja, ou seja, toda a parte do lab, que é toda a parte do braço de inovação, de venture builders do grupo, toda a parte administrativa, enfim. Agora, a parte de operação, de fato, foi muito impactada e a gente precisou usar, inclusive, os artifícios que o próprio governo disponibilizou para todos nós, em toda a economia como um todo, para a gente se apoiar, tanto em termos das nossas reservas de fluxo de caixa, quanto nos nossos investidores, mas também com relação a algumas coisas do governo. E por uma reação muito simples. A gente sabe quando a gente entrou, mas a gente não tem a menor ideia de quando vai sair e como vai sair. Então, acho que tem um outro tema para a gente debater aqui também um pouco mais para frente e de o que a gente enxerga para frente. Mas, respondendo, acho que a sua pergunta inicial, é isso que a gente sentiu. Então, um baque muito forte, uma foca muito grande em sobreviver e cuidar das pessoas, mas, ao mesmo tempo, acelerar e catalisar de uma forma muito forte os nossos projetos de inovação, principalmente pensando na questão de FIGITAL. Legal. Eu acho que vai ser um golaço aí se a gente conseguir emplacar algumas coisas aí. Daqui a pouco, todos nós, como consumidores, a gente vai conseguir ter a experiência Starbucks aí em qualquer lugar. Então, isso eu acho que é muito bacana. Ah, eu estou ansioso para isso, viu? Porque eu estou sentindo falta. Para ser bem sincero. Jorge, mesma pergunta para você. Qual foram as primeiras reações aí da Alpargatas nessa nova dinâmica da economia nacional e impactando a forma como a gente consome? Eu estou com a minha Havaianas aqui agora. Não sei se isso pode dizer que o pessoal está usando mais Havaianas e está comprando mais, mesmo fato que eu estou usando Havaianas o dia inteiro. Mas é o lado de vocês aí da Alpargatas. Como é que foi essa percepção aí? Quais foram as ações imediatas na crise? Eu, assim, nitidamente o que o Baran falou é perfeito. Esse momento que teve de Covid trouxe para a gente... A gente teve que responder muito rápido. O primeiro ponto, que é de fato tomar conta das pessoas, cuidar das pessoas, proteger as pessoas e, junto com isso, manter a saúde também e cuidar do negócio. Tem até em mesas que brincam que, de fato, o que causou parte da transformação digital ou o que acelerou a transformação digital foi essa grande crise. Então, a gente teve que acelerar e está acelerando muitos projetos que a gente já tinha, que já tinha em roadmap, então a gente antecipou muita coisa. Mas o que é o mais importante é, de fato, e isso eu acho que é um ponto muito bom que a gente consegue tirar depois de toda a grande crise, é o que a gente chama desse novo normal. Eu acho que a gente vai conseguir agora, assim como a gente fala, sobre a questão de experiência, é de fato essa camada digital. Ela, de fato, vai romper a barreira agora com as marcas, com os experimentos, com as experiências das marcas, independente de ter uma loja offline, uma loja física, eu comprar pelo Rappi, eu comprar pelo site. Então, eu acho que esse é o primeiro novo normal, essa primeira nova barreira que a gente vai ter que reaprender. Então, a gente vai ter que ressignificar o espírito de loja física, de experiência física para uma experiência digital e digital como um todo e onde o físico faz parte. É importante, a gente sempre fala isso, que o digital não é só online, o digital é a experiência, de fato, toda com a marca que a gente tem, com as marcas que a gente tem. Então, esse é o primeiro ponto. Natural, quando tiver uma retomada, vai ter uma retomada com restrições, com medos, com preocupações. Então, a gente não entende que vai ter uma corrida, a não ser para a Starbucks, que vai estar todo mundo querendo matar a saudade. Vai ter um momento do varejo, de fato, de ser repensado e a gente tem que pensar em oportunidades. Foi o que o Bara falou. Tem canais digitais como Rappi, parceiros, marketplaces, entregas, delivery. Então, a gente consegue variar, de fato, criar outros canais de comunicação, outros canais de relacionamento com os nossos clientes e ressignificando os nossos pilares. Não perde a importância da loja física. Existe essa interação humana e talvez seja a mais rica de você estar com o cliente ali no dia a dia sentindo ele, vendo ele, mas a gente tem que repaginar e religar toda essa camada de digital. Exatamente. Esse é o grande desafio, fazer isso em uma gigante. Como você dá essa repaginada? Mas eu acho que vou guardar essa pergunta para daqui a pouquinho voltar com vocês dois. Eu queria, então, aquela mesma pergunta trazer para o Kim. Kim, na Inbox Shoes. Eu sou fã da marca, sou fã de vocês. E eu imagino que vocês estão enfrentando essa mesma nova dinâmica de consumo que a online e tal, o e-commerce está bombando aí. Como é que foram as reações de vocês aí na Inbox Shoes? Eu sei que vocês lançaram mão de algumas iniciativas que deram muito certo. Então, eu queria, se você puder dividir com a gente, seria muito legal o Kim. Então, para a gente, eu acho que é um pouco diferente do que o Leandro e o Jorge colocaram, porque a Inbox é uma empresa muito pequena. A gente tem seis anos só e, apesar da gente não ter nascido no digital, nossa primeira loja foi física, a grande maioria dos nossos clientes acreditam que a gente nasceu no digital. A gente, desde a nossa primeira loja, a gente já tem uma presença no digital muito forte. A gente foi, assim, uma das primeiras marcas a começar a investir forte em Instagram há seis anos atrás. Claro que já tinham trabalhos muito grandes, mas, para a nossa proporção, era uma plataforma e é uma plataforma muito importante ainda hoje. A questão é que, assim, o nosso consumidor já está um pouco acostumado com esse nosso modelo e a gente sempre trabalhou isso, como eu falei, muito forte. Eu acho que a questão é como os varejistas vão entrar para esse modelo e o que é essa digitalização. Eu acho que ainda existe uma corrida para se digitalizar, para entrar para o e-commerce e para tirar o atraso de todos esses anos, que, com certeza, todo mundo já ouvia isso há muito tempo, que deveria aprender a trabalhar no e-commerce. E, do outro lado, existe também o mito no mercado de que o e-commerce no Brasil não funciona, e, principalmente, para o varejo. Acho que isso é um desafio muito grande para o varejo ainda. E a gente tem, por um lado, essa facilidade com o digital. Eu acho que mudou um pouco para a gente a maneira como o consumidor talvez está muito mais ativo. O nosso consumidor já é muito ativo, já é muito presente nas redes sociais, mas ele está ainda mais ativo. Então, se a gente tem alguma falha, essa falha é levada a... É, é muito mais exposta. Assim como quando a gente faz alguma ação, essa ação repercute positivamente muito mais. A gente tem também a facilidade, pelo nosso tamanho, de conseguir se adaptar muito mais rápido à necessidade do nosso cliente. Eu acho que isso faz muita diferença. A gente sempre foi muito presente nas necessidades do nosso cliente. Então, eu acho que o grande desafio, talvez, hoje, é você conseguir traduzir essas necessidades para o seu negócio. Primeiro, entender quais são essas novas necessidades. E nem sempre as novas necessidades é você colocar, sei lá, você tem uma loja de roupa, você colocar a sua roupa na quarentena. E, como estão falando por aí, várias coisas que vão acontecer. Eu acho que isso faz parte também, mas não é só essa necessidade. Eu acho que é o que o cliente está procurando e como que a gente pode oferecer isso. A gente lançou algumas ações logo no início de... Quando foi declarado tudo, acho que lá pelo dia 17, 20 de março. E foram ações que tiveram uma repercussão muito boa. E elas surgiram, assim como várias outras ações que a gente já fez, dessa pergunta que a gente se faz de como... O que é que o consumidor está buscando agora? O que é que ele está esperando agora? Qual a necessidade dele agora? Qual é o conforto para ele agora? E, enfim, em relação a medidas, a gente também tomou todas as medidas que acho que 99% do varejo tomou. Algumas ruins, algumas boas. Acho que hoje as coisas estão começando a ficar um pouco mais claras. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, em relação ao que eu falava, que eu acho que o varejo está numa corrida para o digital, eu acho que isso vai ser muito bom. Talvez da forma errada. Com certeza da forma errada. Não era por esse motivo que todo mundo deveria estar correndo atrás. Mas eu acho que a gente vai acabar aprendendo. Quem não sabia trabalhar no digital, quem não sabia trabalhar no e-commerce, vai acabar aprendendo na marra hoje. Não tem outra solução. De fato, não. E eu quero pegar nesse ponto que você mencionou, que nessa transformação digital do varejo, especialmente, que ela vai ter que ser feita. Agora a gente não tem mais escolha. E você, dentro da Inbox, teve uma certa agilidade, até pelo próprio tamanho e o propósito da empresa, que eu acho que permitiu vocês serem um pouco mais ágil. Eu queria que você comentasse. Eu sei que recentemente vocês lançaram uma iniciativa que foi bem interessante, que praticamente vocês esgotaram o estoque de vocês. Eu não sei se foi bem isso. Foi uma iniciativa digital que vocês lançaram em 24 horas. Eu queria que você pudesse explorar um pouquinho mais dessa iniciativa. Como é que vocês viram isso como uma oportunidade no momento que a gente está vivendo? Bom, na verdade, eu acho assim, a gente lançou algumas coisas, algumas ações, desde o princípio da quarentena. Algumas não deram muito certo, como, por exemplo, a gente lançou o auxílio digital, que é uma ação que a gente disponibilizou algumas pessoas da nossa equipe para ajudar outras pessoas a comprarem ou no nosso site, ou no site de concorrente, ou a fazer mercado online. Enfim, a gente colocou a nossa equipe totalmente à disposição e isso eu acho que não teve muito fit com o nosso público. A gente não teve um volume representativo nisso. E outras coisas que a gente lançou, outra ação interessante que a gente lançou foi o de vendedores digitais. Isso foi um sucesso. A gente teve, acho que, logo no começo, quando começaram a lançar todas as ações, então, antes da Magazine Luiza lançar o Marketplace, antes de várias outras marcas também se tornarem Marketplace, a gente não tem nem estrutura, nem condição tecnológica para se tornar um Marketplace, nem é a ideia da marca, mas a gente queria trazer isso como uma forma de ajuda mútua também. A gente estava precisando vender mais no online, as pessoas estavam ficando ociosas em casa e a gente abriu as inscrições para os vendedores digitais. A gente teve, em dois dias, a gente teve mais de 650 inscritos. Isso foi um sucesso, é uma ação que dura até hoje e a gente está com esses vendedores aí performando. E aí, na semana retrasada, acho que o que você comentou em relação à nossa liquidação, a gente sempre teve uma comunicação, como eu te falei, muito para o digital. Então, tudo que a gente faz na loja física, a gente inicia essa discussão no digital. A gente vem há alguns anos fazendo uma liquidação duas vezes por ano, durante dois anos já que a gente faz isso, a gente faz uma liquidação que dura só um dia na loja física. E para participar dessa liquidação, você tem que se inscrever através de um link. Então, a gente também já tinha essa base formada e a gente decidiu lançar isso no online e fazer uma liquidação que ia durar uma única hora. Em vez de fazer ela durante um dia na loja física, a gente ia fazer ela durante uma hora no nosso e-commerce. E ela aconteceu há duas semanas atrás. A intenção era durar uma hora, mas a gente não conseguiu porque o site caiu, aí voltava, aí caiu, voltava. A gente teve mais de 3 mil acessos simultâneos. E assim, esse dia com certeza foi uma loucura, porque a gente vendeu aí em 12 horas mais do que a gente vende em um mês. Bacana. Então, com certeza foi o recorde histórico aí. Legal. Muito interessante. Parabéns por essa iniciativa aqui. E agora, voltando, então, para o Leandro e para o Jorge, se eu puder. Leandro, eu queria pegar naquele ponto que você mencionou de... Não, agora está no momento de acelerar, de catalisar as inovações. Cara, como fazer isso numa empresa gigantesca, uma marca gigantesca igual a Starbucks, igual TGI Fridays, com a operação que vocês têm, tendo que manter agora nessa nova realidade, não sabe se a gente mantém as operações, não mantém as operações, faz um plano de retomada, ao mesmo tempo que a gente acelera essa inovação. Marconi, a resposta fácil para isso é a gente precisa agir igual a startups. Então, a nossa cabeça, a nossa forma de agir e tal, é que a gente tem uma operação grande de varejo, mas dentro do Lab, nós somos startups. Então, a gente pensa ágil, a gente experimenta muitas coisas, testa, se der certo, a gente implementa e acelera. Se não der certo, a gente aprende rápido, corrige e desenvolve uma nova forma de colocar. Então, isso é uma coisa que, por incrível que pareça, também é um pouco da Starbucks, da TGI, enfim, das marcas do grupo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando a gente pensa como startup, a gente está pensando sempre em um vetor de duas possibilidades. Uma é que a gente está resolvendo um baita de um problema, normalmente é um problema nosso, e o problema nosso entra em consideração que eu estou resolvendo um baita de um problema para o meu cliente, para os nossos consumidores. O segundo, eu estou criando uma grande inovação que também vai resolver um problema, ou seja, ou vai criar uma coisa muito bacana, nova, que, por algum motivo, eu vou fazer a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Então, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, a gente, inclusive, como você mesmo falou, até o final do ano passado, a gente estava muito focado e foi um driver muito forte do nosso planejamento para este ano, a gente conseguir colocar no Brasil aquilo que a gente, como consumidor do Starbucks, por exemplo, ou no Starbucks, mas poderia falar das outras também, mas o Starbucks lá fora, a gente teria aquela experiência que a gente tem lá fora, aqui no Brasil também. Então, para isso, passa-se por algumas coisas. Primeiro, a gente entender o nosso cliente, desenhar a jornada dele, passa pela questão de a gente definir o nosso modelo de loja, o sortimento por loja, onde a gente vai colocar e o que a gente vai operar, passa por canais. Então, por exemplo, a gente falou aqui de delivery, nós estamos falando de delivery, estamos falando de WhatsApp, estamos falando de uma tocada de coisas novas, de ter outros canais, não só a loja física, que a loja física, por si só, é um canal também, e como, e outros. E estava muito drivado na questão de ser o terceiro lugar natural de qualquer pessoa no mundo. Então, isso é público, eu posso falar, acho que é muito bacana, porque, no primeiro momento, a nossa casa é o nosso primeiro lugar, a segunda é o nosso escritório, e o terceiro deveria ser o Starbucks em qualquer lugar, para a gente fazer, para a gente trabalhar, para a gente descansar, para a gente curtir um pouco os nossos produtos, curtir os amigos, fazer um Zoom, que nem a gente está fazendo hoje aqui, uma videoconferência. Então, a gente já estava pegando isso. E aí, a gente precisou pivotar esse negócio no meio do caminho, aprendendo até com coisas que estão acontecendo, por exemplo, na China. A China está sendo, há algum tempo, já foi um espelho para a gente do que seria o futuro, obviamente, tropicalizando algumas coisas, mas, quando a gente pensa, por exemplo, de China, a gente já voltou a abrir as lojas lá, abrimos, não todas, abrimos questão de 90% das lojas, tivemos 60% de pessoas, consumidores, que a gente tinha antes do Covid, só que a gente já bateu quase 90%, quase 80% do nosso faturamento de novo. E o que mostra isso? Mostra que as pessoas estão tendo uma nova forma de consumir, como, por exemplo, você fazer o pick-up e você não estando na loja, e agora, mais do que nunca, a gente vai precisar, de fato, desenvolver a nossa estratégia de digital e fazer a experiência do startup que tem que ser em qualquer lugar, mas em qualquer lugar, antes era dentro dos nossos restaurantes, e agora não necessariamente vai ser dentro do nosso restaurante, mas que, de fato, em qualquer lugar, em nossa casa, em uma praça, no escritório, em qualquer lugar. Então, assim, a gente tem acelerado muito isso, a gente está tendo uma oportunidade também muito bacana de ver o que está acontecendo com os outros mercados e a gente consegue ir calibrando o que a gente está desenvolvendo para cá. Então, a gente, no que eu estou chamando, no que eu vi mais de lúcido em termos de visões, que é a economia do low touch, ou seja, a gente ter aí uma forma diferente de fazer... Leandro, acho que eu estou no mudo. Voltou. Se puder repetir a última frasinha, Leandro, que acho que ficou no mudo da última frase. Ah, legal. Perdão. Então, o que a gente está vendo é que toda essa transformação dessa economia do low touch, ela passa por alguns projetos do que a gente está fazendo agora, de criação de novos canais, de uma operação de delivery, de picape em loja, WhatsApp e outras coisas, para a gente conseguir trazer a experiência com o Starbucks também na última milha e em qualquer lugar. Legal. Então, acho que essa é a nossa grande pegada e a nossa grande esperança. Muito bom. Obrigado, Leandro. E agora, quero meter a pergunta para o Jorge. Jorge, e na Alpagatas, como é que você, pegando a frase que o Leandro falou agora, como é que vocês conseguem agir como uma startup num momento como esse? A gente tem agora, recentemente, a gente teve a criação, de fato, de toda uma nova estrutura de TI focada para o negócio. Então, a gente vem justamente exercitando e trabalhando esse mindset de startup. Então, a gente tem ciclos muito rápidos de avaliação, de análise, experimentando, experimentando, até mesmo antes de, a gente trabalhando com conceitos de MVP e conceitos antes de MVP. Então, a gente já, já pegando testemunhas ou já pegando validações de early adapters, já para a gente entender se está drivado e vinculado ao que a gente quer de grande objetivo, se é um grande big bet ou se a gente já pivota isso e abandona essa frente. Então, é claro, é uma mudança muito grande para toda a estrutura e para todos nós e ainda somando isso a essa correria e essa resposta que a gente tem que dar para o todo, para toda essa parte de isolamento e de negócio. Então, assim, está muito próximo, está muito empático, principalmente com as nossas áreas de negócio, com as nossas áreas de business e também está muito empático com o nosso cliente. Então, a gente tem que estar a todo momento testando, experimentando, vendo se é viável e se não é viável. Isso também é uma outra coisa que nesse momento de, vamos dizer assim, de nervosismo a gente tem a todo momento várias soluções de mercado, tem fornecedor para tudo, tem solução para tudo que oferecem soluções mirabolantes a todo momento. Então, também ter o equilíbrio de entender quais são, tem fit com o seu negócio, quais que dão match para esse tipo de produto, para esse tipo de marca. A gente que trabalha com grandes marcas e marcas icônicas, como a gente fala, Oscar e Mizuno, Havaianas, do pé, são marcas que estão presentes na vida de todas as pessoas, mas como lidar também com a personalidade de cada marca, com a especificidade de cada marca e conseguir acelerar isso. Então, a gente tem, de fato, uma agenda bem lean, vamos dizer assim, onde a gente está extremamente próximo com o negócio, experimentando, acelerando, trazendo pontos, o que o Kim e o que o Barão colocou, de fato, a gente não estava preparado para uma aceleração nesse momento, dessa forma, e até mesmo investimentos, projetos, CAPEX envolvidos, e a gente tem que repensar isso de uma maneira muito rápida. Então, a gente está com todo o board focado para a gente poder acelerar, manter a saúde, manter a saúde dos nossos empregados, que é o ponto principal, dos nossos colaboradores, e manter a saúde dos negócios, tanto os nossos negócios próprios, como todos os canais onde a gente trabalha, todas as nossas franquias, nossos distribuidores, porque, de fato, eles também precisam e fazem parte desse nosso ecossistema, e o impacto também neles é muito forte. Então, a gente também está assessorando, a gente está acompanhando, está lá no dia a dia com eles, de negociações de grandes fornecedores que eles usam, fornecedores em comum, buscando soluções para que eles se integrem cada vez mais, não só como um canal físico das nossas marcas, mas como um canal de todo o nosso ecossistema digital. Então, de fato, está muito próximo, está muito próximo do negócio, está muito próximo do mercado, trocando como estamos fazendo aqui. Essa é a única solução nesse momento. Então, de fato, é a gente se adaptar ao novo normal e ao novo normal que nós seremos a partir de agora. e próximo do consumidor também, imagina, sem entender essa nova dinâmica. E até esse conceito de early adapters que a gente tem experimentado é até mesmo com os consumidores liberando pontos, já fazendo uma coisa, um experimento controlado e falar, putz, cara, isso não me interessa, não vai ter fit. Então, beleza, próximo, vamos embora, vamos acelerar. É isso aí, esse mindset de experimentar e escalar que vai ser tão importante que não vai ser fácil, mas eu acho que vai ser uma das coisas boas que a gente vai conseguir tirar dessa crise. Já existiu uma pressão por inovação, pressões demográficas, pressões de regulamentação, novas dinâmicas, novos modelos de negócio, novas startups, novas tecnologias. Já tinha uma pressão externa para todas as empresas inovarem. Eu acho que agora veio uma que não tem como a gente dizer não. Então, como uma boa novidade é as empresas que estão, de fato, preparadas para inovar e tem esse mindset que vocês falaram aqui. Eu acredito que vão muito além. Gente, eu estou ciente do nosso tempo aqui e, infelizmente, a gente está esgotando mesmo. Acho que já até passaram, já estou ouvindo aqui o pessoal falar. Eu sei que tem muita pergunta que veio através da nossa plataforma, das nossas redes também. E eu vou encaminhar para vocês e eu quero avisar para todo mundo que está assistindo a gente aqui que, de novo, não esqueçam, embaixo do comentário, embaixo da aba de comentários, tem um link para vocês clicarem e deixarem seus contatos para vocês receberem no relatório. O relatório vai ser tanto o relatório do The Bake Rice quanto tudo isso que foi discutido aqui e a gente vai incluir as respostas, as perguntas que a gente não teve tempo de fazer durante a nossa live também. Mas eu não queria também me despedir sem agradecer a presença de vocês três, Leandro, Jorge, Kim, muito obrigado por estarem aqui com a gente, dividindo as ideias e tem muita coisa para ser feita ainda. Eu quero desejar boa sorte a vocês, contem com a gente para o que precisarem nessas novas necessidades de inovação e muito obrigado mesmo, meus amigos. Legal, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marconi, Leandro e Jorge pelo convite, pelo bate-papo. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, Leandro. E, pessoal, agora a gente vai abrir o próximo painel que vai ser sobre gestão de pessoas, motivação de times, remotos. Vai estar aqui a Ana, que é a minha colega Ana DeBaker, que é a nossa diretora do nosso departamento, nossa área de saúde, junto com mais três convidadas. Vai ser um painel todo feminino, vai ser lindo de ver. Muito bom ver empreendedoras, executivas e agentes de inovação do sexo feminino também. Estou muito empolgado para ver. Fiquem aqui com a gente, vai ser algum segundinho só para a gente trocar o painel. Mas, de novo, obrigado, pessoal. E a gente se vê daqui a pouco no último painel. Eu volto aqui para falar sobre responsabilidade social corporativa. E aí E aí